Música Eu tô aqui batendo papo com ela, já começou, entendeu? Eu vou colocar minha aguinha aqui do lado, ninguém compra minha água Não, é rapidinho, como que a senhora chama? Maria das Graças Olha que nome bonito, Maria das Graças, a senhora tá dando muita graça por aí? Sou na família? Sou na família, né? Eita, e a senhora de onde? Eu sou de Pernambuco, mas já tem muito tempo que eu moro aqui O terra é boa, hein? E veio sozinha, veio com o marido, a família inteira Os filhos, todo mundo aqui Trouxe todo mundo de Pernambuco Tô até lembrando daqueles programas lá de volta, pra minha terra Largou o parente lá? Mas eu não quero voltar pra lá, não Nem pra visitar os parentes? Não, pra visitar tudo bem, mas pra morar não Jesus, mas o Pernambuco é tão bom, já estive lá Menina, olha isso aqui Três, pra ver se eu melhoro em tudo É? O que que é isso? Pra mim, meu marido e minha filha E vem sempre aqui na Outra Farma? Todo mês Todo mês? Todo mês eu tô aqui Gosto de... Mas quer, aqui tem promoção, vale a pena gastar aqui, dona Maria das Graças Outra farmácia só vem aqui Mas aqui em São Paulo a senhora mora onde? Olha que eu fiquei curiosa, pra vir aqui Aonde? Jardim Mira Tô curiosa gente, tô conhecendo São Paulo Onde fica Jardim Mira? Pra cá, não é? Nossa senhora, pra cá Zona Sul? Jardim Mira? É Miriam Miriam? Ah, Jardim Mira, que chique E vem do que? Vem de perua Sua perua? Não Do ônibus Imagina se eu tivesse uma perua Era boa demais, né? Gracinha É porque lá no Rio de Janeiro Eu já vi que o povo anda Não é perua, é de van Né? E as vans lá do Rio de Janeiro Menina, eu já andei de van no Rio de Janeiro Não, eles correm pra caramba Pega aqueles túneis lá E aquelas... Eu acho que quando eles correm Pra gente chegar logo Menina, tu é arretada demais Deus me livre Que corre eu passo até mal Não, eu acho que é bom Porque só assim a gente chega logo Pra onde a gente já vai Dona Maria, mas pressa pra quê? Você vai encontrar promoção Aqui na Outra Farma Tem que vir com o tempo Porque a fila é grande Mas quando eu venho aqui Não é muito assim não, sabe? Eu digo logo assim Pro meu marido Ó, tô indo Não tem hora pra voltar Ah, então ela vai Não tem hora pra voltar Mas eu vou pra Outra Farma Mas eu tenho o horário certo De tomar o medicamento Tem que chegar naquele horário Tanto de tomar Comandar pra ele, né? Gente, graças Eu tô fã aqui O papo tá tão bom Porque a Dona Maria Ela toma o remédio Dá pro marido O remédio na hora certa Isso que é esposa boa Ainda vem, leva pra mim Mas a senhora falou que Mas a senhora acabou de me falar Que tava com medo De esquecer os medicamentos E se esquecer De dar o remédio pro marido? Esquece não Ai, isso aí não esquece não É? Eu a vez fica assim olhando Eu digo Como é que você tem Essa exposição, menina? Ela fala Amanhã Tomando o Omega 3 A pessoa fica forte Disposta E faz tudo Tem energia Limpa a casa Te ajuda Faz comida Não, essa outra é casada, né? Na casa dela Ela trabalha Arruma as crianças Vai pra escola Ainda vai pra igreja Que beleza Aqui tem disposição Já casou Tem alguma que mora com a senhora? No meu quintal Tem uma que mora comigo, né? Tem disposição pra te ajudar? Tem mais pouca Que ela não toma nada Por isso que eu vou levantar Leva pra ela Dá o Omega 3 Pra ela limpar a casa Pra senhora Ela tem disposição Faz na dela e faz na minha, né? Né, bom? Isso é ótimo Olha, filha boa Sou eu, viu? Faça lá em casa Ajuda a minha mãe No final de semana Larva a louça É só a filha prendada Na minha casa Só eu e meu velho Dois velhinhos, né? Olha, que bom E o velho lá É daqueles que ajudam Porque meu pai ajuda Meu velhinho faz tudo Eu saio de casa Ele lava a louça Faz tudo também Ô, gracinha Então um beijo pros homens Que lavam a louça O meu pai já preparou o café Hoje cedo Um beijo Pros pais aí Que ajudam as mulheres Agora Você vai ajudar ele Como? Economizando Dá licença Ela vai ajudar o marido Né, dona Maria das Graças Economizando É economizando mesmo Porque senão não dá Então eu vou falar pra vocês, gente Esse medicamento De 38,16 Por 12 reais E a economia É tão boa É tão boa Que ela vai levar 3 E um É grátis É grátis Tá vendo? E sabe por que é grátis? Porque esse aqui, ó Tem o seu Sidney Pois é Esse é o Sidney, tá vendo? Como que a senhora descobriu outra farm Eu tô curiosa agora Ah, eu descobri outra farm Porque eu tava em casa E desde passando na televisão E desde que abriu aqui Que eu sempre venho aqui Era do outro lado Depois é aqui agora Aí eu já desço aqui do ladinho, né? Já entro Já saio daqui Já vamos embora É, beleza Eu tô aqui, ó Pra conhecer os clientes Do seu Sidney Pra conhecer a galera E falar desse desconto grande, né? Porque é muito desconto Eu mesmo só venho aqui Não vou em outro canto Eita, dona E o marido fala assim Ah, não Só vai comprar um ou dois Vai aqui na farmácia Eu digo, não Eu vou lá Não custo Pega a peru aqui No instantinho Eu vou lá e volto Eita, a peru é boa E eu vou te falar O ponto de ônibus Fica aqui, né? Na Chabaquara mesmo Aqui do lado Descendo, gente Agora também Quem quiser vir de metrô, dona Maria É só parar na Estação Saúde Descendo Tem duas lojas da Ultrafarma Do lado direito E duas lojas da Ultrafarma Do lado esquerdo É Tá completo aqui Ó, mas é o seguinte Tem que prestar atenção Pra entrar na loja certa Porque tem que ter a foto Do seu Sidney na parede Aí vai entrar na loja do desconto Não é? Ah, eu só entro nessa daqui Já vi logo foto dele assim, ó Liguei essa daqui mesmo Eita, danada É o seu Sidney É ele mesmo É esse mesmo Agora, quem quiser comprar Pelo telefone É o seguinte É só ligar pra Ultrafarma 0-11-5591-1466 E é o seguinte Você liga Passa o seu medicamento Já vão te dar pelo telefone O desconto E entregam aí Na casa das pessoas Pera, deixa eu falar de novo Que eu engasguei Que eu peguei o medicamento Sem precisar De novo Agora, dona Maria Não, tá acabando Ela tem que levar os vinhos pra escola Falou, meu Deus Então vamos de novo Vamos de novo Vai rápido Para encerrar Agora eu vou encerrar Meu seu pai De novo A dona Maria perguntou Se vai demorar muito Porque ela tem que levar Os meninos pra escola Os netos Ô gente, que vó mil e uma A senhora ainda cuida dos netos Então cuida de dois Toma o ômega 3 Toma Por isso que eu vou tomar mesmo Pra ficar mais, ó Arretada Arretada Então pra encerrar Eu tenho que dar o endereço Pras pessoas Se você vier de carro Tem estacionamento grátis aqui E se você vier De metrô Desce no metrô saúde Tem duas lojas Ultrafarma do lado direito E duas lojas Ultrafarma do lado esquerdo E tem mais Se você quiser Ultrafarma aí na sua casa É só entrar na internet www.ultrafarma.com Não tem www, né? A Ultrafarma vai até a sua casa Ultrafarma.com.br Você entra no site Põe seu medicamento E já pela internet Vai ver seu desconto E a Ultrafarma, gente Entrega aí na sua casa Aí fica bom, né, dona Maria? Pode mais, minha Aí pelo telefone também A senhora não pode vir aqui? Não pode vir aqui Não é? Quer vir aqui passear? Ah, maridão É, todo mês Eu tenho que deixar o homem em casa E sair um pouquinho Isso é bom Deixar o homem em casa E vir aqui um pouquinho Mas é o seguinte Você pode ligar também 0 operadora 11 5591 1466 Liga, passa o seu medicamento O atendente te fala Passa o endereço E entrega aí na sua casa Ultrafarma está no coração da gente Está mesmo Aê, me dá um abraço Gostei da senhora Ô, pernambucana arretada Mano Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto